Você sabe o que você tem que fazer quando o seu anúncio não vende? Ou se você sabe, será que você tá certo? Será mesmo? Sou Alex Moro, do Efeito Empreendedor. E se você gosta de vídeos de e-commerce, de venda de produtos físicos na internet, clique em curtir, que você vai mostrar pro algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante. Ele vai te ajudar também a mostrar mais vídeos como esse. E se você é novo, se inscreve também, vou te avisar sempre quando subir um vídeo novo. Então se inscreve aí. Muita gente não sabe o que fazer quando o anúncio para de vender. Eu vou apertar o meu computador já já, vou mostrar até um programa, mas antes eu preciso explicar por que você tem que fazer isso quando o anúncio não vende. Eu criei um anúncio, usei as estratégias, deu 30 dias, ele não vendeu. Vamos supor que eu tô vendendo aqui um secador de cabelo. Há 30 dias o meu secador de cabelo não vendeu. O que eu faço? Ah Alex, 30 dias, pode vender? Pode vender. 45 dias, vendeu? Pode vender? Pode vender. Acima de 45 dias, 2 meses ali, o anúncio não vai mais vender. Se não vendeu em até 2 meses, não vai vender mais. O que você tem que fazer? Deixa lá? Deixa lá. Ou não? Quando o anúncio não vende, tem dois fatores aí. Primeiro fator, conversão do anúncio. Aquela conversão do anúncio tá zero. Ele não teve vendas, não tem conversão. E o mais importante é a conversão da conta. A conta por inteiro tem uma conversão também. Então supor, se você tem 100 anúncios, número redondo aqui tá? 100 anúncios e 10 anúncios tem vendas, o algoritmo faz a leitura na tua conta e fala, ó, tem 90 anúncios aqui que não traz venda pro site, que tá mais de 2 meses aqui, enchendo espaço. Esse vendedor de todos os anúncios atrativos dele, só 10% traz resultado pro site. Então esse vendedor tem 10% de anúncios que trazem conversão pra gente. E se você vai lá e pausa os anúncios que não teve conversão? Você aumenta a conversão da conta por inteiro. Só que isso é uma linha tênue entre todo dia você criar anúncios e todo dia você pausar o que não deu certo. E todo dia você amplificar o que deu certo. O teu desafio é essa gestão do meio de campo. Como que eu sei um anúncio que eu criei há muito tempo? Se você hoje tá pequenininho começando agora e tem 100 anúncios, beleza. Mas semana que vem você não vai ter mais 100 anúncios, você vai ter 500, 700, porque vende mais que anuncia mais, eu já entendi isso. E como que você controla tudo isso? Como você usa uma inteligência em cima do teu produto, do teu anúncio, pra saber que ele não tem conversão, que ele tá 60 dias prejudicando o teu algoritmo, botando pra baixo o teu algoritmo. Então eu vou pra tal do meu computador agora pra mostrar como você identifica isso. Então aqui, tô na tal do computador agora, vou usar uma ferramenta chamada Melibox. Dita aí, melibox.com.br. É uma ferramenta definitiva de análise de mercado livre. É violenta. Não me engano, tem 7 dias de graça pra você usar. Bom, aqui tem tudo que mostra na Melibox. Vamos aqui, um login. Vou logar, aqui ele junta as minhas contas, ele mostra o faturamento e tal, né, total das contas aqui. Só que eu vou vir aqui no canto, ó. Em analítico, anúncios. Aqui temos várias ferramentas. Hoje eu vou mostrar uma, mas fica tranquilo, eu vou gerar mais vídeos da Melibox aqui pro canal, mostrando todas as ferramentas, porque é violento, é Disney, o que dá pra fazer com a Melibox na tua conta. Então aqui, ó, eu vou ficar aqui em vendas, exibe os anúncios sem vendas nos últimos dias. Pesquisar. Aqui ele mostra as contas, as três contas que eu tenho logado. Olha que interessante. Exibir anúncios que não tiveram vendas a 5, 10, 15, coloca aqui 40 dias. E aí eu coloco aqui, né, pra não exibir os anúncios criados a menos de 40 dias. Olha que interessante. Se você analisar os anúncios com menos de 40 dias, que não teve vendas, 40, 30, 60 dias, né, o ideal é com menos de 40 dias, mas que ele foi criado, ele tá sendo validado ainda. Então é importante que você faça isso com muito cuidado, preste muita atenção. O ciclo da riqueza, que eu já falei várias vezes, é todo dia você criar anúncios. Então se você usar esse filtro que eu tô te mostrando, da forma errada, você vai criar anúncio, você vai pausar anúncio que você acabou de criar, porque tem menos de 40 dias, e não teve vendas. O interessante é, usar a Melibox pra esse filtro, de não exibir anúncios com menos de 40 dias, ele é inteligente. Ele pensa, ele dá exatamente o que a gente precisa. Inteligência pro negócio e clareza. Eu não vou então ter o risco de pausar anúncio que eu acabei de criar. Isso é muito importante. O anúncio que eu criei há 20 dias, tá prejudicando o algoritmo? Não! O algoritmo, ele tá fazendo a leitura da tua conta, ele tá entendendo que aquele anúncio, ele tá lendo aquele anúncio, pra ver se ele consegue jogar um tráfego pra aquele anúncio. Então se não teve vendas, não tá prejudicando também em menos aí de 40 dias. Então o ideal é você não pausar. Então beleza, eu coloquei aqui ó, 40 dias e vou escolher a loja. Você vê isso aqui ó. Que tal eu pegar um café, esse processo é demorado e pode levar alguns minutos até ser concluído? Ele vai mostrar de acordo com a sua quantidade de vendas. Ó, tá indo aqui ó. Pá, 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 ele vai avisar quando acabar. Carregou, tá? Aqui deu o período de 40 dias e apareceu aqui ó. Tem 33 anúncios sem vendas. 18 com vendas. Conversando 35% no total. E ó que bacana, esse anúncio tem mil e poucos dias, tá? Tá ativo, tá no premium, vendi já 60 peças nele, só que tá 4 meses, é 4, eu entendi sem vender. O que eu vou fazer? Vou pegar o que os anúncios não tiveram vendas lá, esse aqui, e vou pausar todos. Pausa, 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 pausa. Então você clica e identifica os anúncios e vai pausando um por um. Pega aqui o MLB deles, joga no teu Mercado Livre. MLB é o código único do anúncio, tá? Joga no Mercado Livre e pausa. Fazendo isso, você vai melhorar a conversão da conta. Por que você tem que se ligar com isso? Nunca deixe de cadastrar produto. Ah, então quer dizer que o meu anúncio que eu pausei, ele não é um garanhão? Não, quer dizer que você pode fazer melhor hoje. Você pode melhorar as iscas, o campo semântico, você pode criar kits pra esse produto, você tem que analisar seus concorrentes, tem que descobrir por que você não vendeu. Se você fez todas as estratégias e não vendeu, tem algum detalhe aí. Agora é o seguinte, eu quero saber se você pausa os anúncios que não tiveram vendas. Escreve aqui no comentário, Alex, quando o anúncio não vende, eu faço isso. Escreve pra mim o que você faz quando o anúncio não vende. Eu quero saber o passo a passo pra gente fazer um banco de dados nesse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.